Apitos contra o excesso de agentes de autoridade para a prova de cadetes e de júniores da Associação de Ciclismo do Minho. O momento do protesto antes do início da prova no centro da cidade de Guimarães para alertar a população para os custos elevados do policiamento. Hoje conseguimos ter a proeza de trazer à cidade de Guimarães quase que uma prova de agentes de autoridade e não de ciclismo. Porque conseguimos ter 59 agentes de autoridade e 18 viaturas e 56 atletas do escalão de cadetes. Porque há de facto aqui uma duplicação dos contingentes que não faz nenhum sentido. Esta prova custa 3.800 euros na sua totalidade. Parte é que eu participado com verbas provenientes da Santa Casa da Misericórdia e nós pagamos 20% neste caso. Além dos elevados custos para a realização da prova, houve ainda duplicação de meios de segurança com PSP e GNR por questões territoriais e que a Associação contesta. A nossa posição é que deve ser constituída uma única força, não estamos a dizer qual é a força, mas deve ser constituída uma única força que deve acompanhar uma corrida de ciclismo do princípio ao fim. E portanto não compreendemos esta duplicação de custos, duplicação de meios, de um conjunto de agentes envolvidos que não há necessidade. Esta situação da duplicação do contingente das forças policiais é de facto a primeira vez que acontece. Nós a causa do policiamento tem sido uma causa assumida pela Associação de Ciclismo de Minho desde quase há 20 anos, porque o ciclismo nem sequer era compartilhado pelo Estado nos custos do policiamento. Agora que o é compartilhado, fruto da decisão do anterior Governo, temos vindo a ser surpreendidos com um conjunto de situações que, além de criarem dificuldades de organização e potenciam o surgimento de problemas nas provas de ciclismo, representam um aumento expressivo dos custos. Para as entidades organizadoras, este tipo de situações só acaba por causar constrangimentos à prática de esportiva do ciclismo e uma modalidade que consideram que já tem tão poucos apoios.